Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Qual Celular Comprar, meu nome é Wesley Nesse vídeo eu vou mostrar aí 5 celulares até R$2.500, lembrando que é de R$2.000 até R$2.500 Eu já fiz vídeos aí de celulares de R$1.000 até R$1.500 e de R$1.500 até R$2.000 E nesse vídeo aqui tem celulares aí muito fortes mesmo, que inclusive tem o Snapdragon 865 Por mais que hoje ele não seja o mais forte no momento, né? Porque tem o Snapdragon 888, Exynos 2100, mesmo assim o Snapdragon 865 é muito forte E vai rodar qualquer tipo de aplicativo, jogo aí, pelo menos aí no Ultra, né? Então se você gosta de desempenho fica de olho nessa lista aqui porque tem celulares aqui bem interessantes Tem celulares com processadores intermediários e também tem o mais forte aí com o Snapdragon 865 e Snapdragon 860 Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, certo? Mas antes seguimos, se você é novo no canal, peço pra que você se inscreva, ative o sininho de notificações E também me siga lá no Instagram, é arroba qual celular comprar um, certo? Fazendo ver se você ajuda o canal a crescer cada dia mais E se você quiser adquirir um desses celulares que eu for citar nesse vídeo aqui Vai estar todos os links aqui na descrição, certo? Somente com lojas confiáveis como o Amazon, Casas Bahia, entre outras lojas aqui do Brasil, certo? Lembrando que alguns celulares que eu for citar aqui também dá pra você comprar lá fora Mas esse vídeo aqui é pra você que quer comprar no Brasil e não quer se preocupar aí com importação, taxa de importação, tempo de espera e tudo mais, certo? Então sem mais enrolações aí, vamos para o top 5 celulares até R$ 2.500 E começando essa lista aqui, nós temos um aparelho da Realme Esse é o Realme 8 Pro, um aparelho aí que tem um processador intermediário O Snapdragon 720G Com uma GPU Adreno 618 Ele tem variantes aí de memória RAM Tem 6 ou 8 GB E de armazenamento tem 128 GB Em padrão FS 2.1 Ele já vem com Android 11.0 Com marrom customizada aí Realme UI 2.0 Ele tem uma tela Super AMOLED De 6.4 polegadas Full HD Plus De 1080 por 2400 E tem uma taxa de atualização aí de 60 Hz Nas câmeras ele tem especificações bem interessantes aqui na câmera principal Porque ela tem 108 megapixels A próxima e outro wide de 8 megapixels E mais duas câmeras de 2 megapixels Uma pra macro E a outra pra efeito de profundidade E consegue fazer capturas aí Em até 4K 30 fps A câmera frontal tem 16 megapixels Com suporte ao HDR E faz capturas aí Até 1080p 30 fps A bateria dele tem 4.500 mAh E tem um carregamento turbo aí de 50 watts E o tempo de carregamento aqui Segundo o fabricante Carrega em 17 minutos 50% de bateria E em 100% em 47 minutos Então abaixo aí de uma hora Então carrega muito rápido mesmo Agora sobre o preço dele aqui no Brasil Ele está disponível na Amazon E o menor preço que eu vi dele foi Por volta aí de 2.050 Então aqui os principais pontos fortes do Realme 8 Pro É na questão aí da bateria Porque carrega muito rápido E também na câmera principal traseira E o próximo da lista é um celular da Xiaomi É o Xiaomi Redmi Note 10 Pro Inclusive ele tem especificações aqui Um pouco melhores do que o Realme 8 Pro Na questão do processador Porque ele tem o Snapdragon 732G Mas mantém a mesma GPU Que é a Adreno 618 Nas memórias ele tem duas variantes de memória RAM Vai ter 6 ou 8 GB E de armazenamento interno tem 64 ou 128 GB Em padrão FS 2.2 Que é um armazenamento aí bem rápido né No sistema operacional ele já vem com Android 11.0 E com a ROM customizada por parte da Xiaomi aí A MIUI 12 E já vai ter atualização para MIUI 12.5 né Quando lançar E também se lançar esse ano ou ano que vem A MIUI 13 A tela dele é AMOLED Tem uma taxa de atualização aí de 120 Hz hein Então para você que curte aí jogos de FPS E procura uma tela aí muito rápida Esse aparelho aqui tem uma tela bem interessante mesmo Tem suporte ao HDR Tem 6.67 polegadas Com resolução Full HD Plus De 1080 x 2400 E tem proteção contra riscos aí Gorilla Glass 5 Aqui nas câmeras traseiras ele tem especificações Semelhantes aí ao Realme 8 Pro A câmera principal tem 108 megapixels A outro wide tem 8 megapixels A macro 5 E a última para efeito de profundidade 2 megapixels E consegue fazer capturas aí Em até 4K 30 fps Na câmera frontal ele tem 16 megapixels Com suporte ao HDR E suporta fazer capturas em até 1080p 30 fps A bateria dele tem 5020 mAh E tem o suporte ao carregamento rápido aí de 33 watts E segundo o fabricante aqui Ele carrega 59% em 30 minutos Agora o preço do Redmi Note 10 Pro Ele tá aí por volta aí de 2100, 2150 reais Lembrando que não tem tantos modelos para venda no Brasil Mas quando tiver mais modelos ele pode ficar um pouco mais barato E também pode entrar na lista aí de celulares até 2000 reais Inclusive se o preço modificar Eu faço um novo vídeo aí Para atualizar o vídeo aí de celulares de 1500 até 2000 Então os pontos fortes do Redmi Note 10 Pro É na questão aqui da câmera traseira né Principal O sensor principal E na questão da bateria aí que carrega mais rápido E em relação ao processador Ele é um pouco melhor aí do que o 720G do Realme 8 Pro Que no caso aqui é o 732G A GPU é a mesma Mas aqui na questão do processador Dos núcleos ali né Ele tem frequências um pouco maiores E o terceiro dessa lista aqui É mais um celular da Xiaomi É o Mi 10 Lite 5G É o único aparelho aqui dessa lista Que tem suporte a rede 5G Ele tem Snapdragon 765G Com uma GPU Adreno 620 Nas memórias ele vai ter duas variantes de memória RAM Vai ter 6 ou 8 GB E de armazenamento interno vai ter 64, 128 ou 256 GB No sistema operacional ele tá no Android 10.0 Mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo Ele já tem atualizado aí pro Android 11.0 E atualmente ele tá na MIUI 12 Ele tem uma tela AMOLED Com suporte ao HDR10 Plus De 6.67 polegadas Com resolução de 1080x2400 Que é o Full HD Plus Com proteção Gorilla Glass 5 Nas câmeras traseiras ele vai ter 4 aqui A principal tem 48 megapixels A ultra-wide tem 8 E tem mais duas câmeras aí de 2 megapixels Uma pra macro E a outra pra efeito de profundidade E ele consegue fazer capturas aí Em até 4K 30 fps A câmera frontal tem 16 megapixels Com suporte ao HDR E faz capturas aí em até 1080p 30 fps A bateria dele aqui é a menor dessa lista Tem 4.160 mAh Com suporte aí ao carregamento rápido De até 20 watts E o menor preço que eu encontrei dele hoje Foi por volta aí de 2.250 reais 2.300 reais Então aqui os principais pontos fortes do Mi 10 5G É na questão aí do processador Porque tem um desempenho aí bem bacana Pra um celular intermediário E também tem suportes a redes aí 5G E o quarto dessa lista aqui É mais um celular da Xiaomi Mas dessa vez aqui nós temos um processador da série 8 Que no caso é o Xiaomi X3 Pro Que tem aí o Snapdragon 860 Um processador que tá um pouco abaixo aí do 865 Mas tá um pouco acima do 855 E tem ótimo desempenho aí pra você que quer jogar Que quer bom desempenho aí no celular E de GPU ele tem uma Adreno 640 Nas memórias ele vai ter duas variantes de memória RAM Vai ter 6 ou 8 GB E de armazenamento aqui 128 ou 256 GB Lembrando que a versão aí que tem menos memória RAM E menos armazenamento Tá abaixo de 2.000 reais E se encaixa perfeitamente naquela lista de celulares Até 2.000 reais que eu fiz No dia que eu fiz aquele vídeo o Poco X3 no Brasil Ele tava mais caro por isso que eu não coloquei Mas hoje ele cabe perfeitamente aí naquela lista lá Lembrando que eu coloquei ele aqui nessa lista Somente a versão aí que tem mais memória né Que no caso é 8 GB de RAM E 256 GB de armazenamento Porque passa aí de 2.000 reais E é uma ótima escolha pra você que quer mais armazenamento aí E também mais memória RAM De sistema operacional ele já tá no Android 11.0 Com a Poco Launcher né Baseado aí na MIUI 12 Ele tem uma tela IPS LCD de 120 Hz Com suporte ao HDR Tem 6.67 polegadas Com resolução Full HD Plus De 1080x2400 E tem proteção contra riscos aí Gorilla Glass 6 Nas câmeras traseiras ele tem um conjunto aí de 4 né A principal tem 48 megapixels A ultra-wide tem 8 E tem mais duas câmeras aqui De 2 megapixels Uma macro e a outra pra profundidade De captura aqui ele tá limitado a gravar até 4K 30 fps Mas lembrando que esse processador tem desempenho sim Pra gravar a resoluções maiores E com taxa de frames maiores também Mas ele foi aqui limitado E na câmera frontal Tem 20 megapixels com suporte ao HDR E faz capturas em até 1080p 30 fps Na bateria aqui ele tem 5.160 mAh E tem suporte ao carregamento turbo aí de 33 watts E segundo o fabricante aqui Ele carrega 59% em meia hora E o preço do Poco X3 Pro Hoje no dia que tá sendo gravado esse vídeo O menor preço que eu encontrei foi por volta aí de 2.250 reais Lembrando que eu coloquei nessa lista Somente a versão aí que tem mais memória RAM E mais armazenamento Porque o que tem menos memória RAM Tá abaixo de 2.000 reais Então os principais pontos fortes aqui do Poco X3 É na questão aí do processador Por mais que ele fica abaixo do Snapdragon 865 E 870, 888 É um processador de ótimo desempenho Que tá acima do Snapdragon 855 Que também tem bom desempenho Então com esse celular aqui Você vai conseguir jogar qualquer tipo de jogo aí Com boa taxa de FPS E também com boa qualidade gráfica E também pra você que vai jogar Tem uma tela aí de 120 Hz né De boa qualidade E na bateria ele tem o suporte ao carregamento turbo aí De 33 watts Que carrega também muito rápido Então o Poco X3 é um celular bem balanceado E o último dessa lista aqui é um celular da Samsung Que pra mim na minha opinião É o mais custo-benefício aqui dessa lista Na questão de desempenho, câmera, tela e tudo mais Esse aqui é o Galaxy S20 FE Versão Snapdragon Snapdragon certo Lembrando que tem a versão com Exynos Que no caso é o Exynos 990 Mas o que eu coloquei nessa lista É com o Snapdragon 865 Que tem um desempenho aí Um pouco superior do que o Exynos 990 E também tem eficiência energética aí Um pouco melhor E de GPU ele acompanha aí A Adreno 650 De memória RAM e armazenamento Ele tem duas versões aí né A mais barata tem 6GB de RAM E 128GB de armazenamento Mas a segunda versão aqui Pra você encontrar no Brasil é muito difícil Eu praticamente nunca vi Ela tem 8GB de RAM E 256GB de armazenamento Mas lembrando que essa versão aqui Você vai encontrar mais facilmente Na versão que tem processador Exynos De sistema operacional ele já tá no Android 11.0 Com a ROM customizada por parte da Samsung A One UI 3.1 A tela dele tem especificações bem bacanas Tem tecnologia Super AMOLED Tem uma taxa de atualização de 120Hz E tem suporte ao HDR10 Plus O tamanho da tela aí tem 6.5 polegadas Com resolução de 1080x2400 Que no caso é o Full HD Plus Nas câmeras traseiras ele tem 3 Uma principal de 12 megapixels Lembrando que a quantidade de megapixels Não é a principal preocupação que você deve ter E sim na abertura e no pós-processamento, certo? Então aqui no Galaxy S20 FE Por mais que ele tenha 12 megapixels Ele tem uma câmera bem bacana mesmo Ele tem mais uma câmera telephoto aí de 8 megapixels E uma ultrawide de 12 megapixels E consegue fazer capturas aí em até 4K 60fps Na câmera frontal ele tem 32 megapixels Com suporte ao HDR E também consegue fazer capturas em 4K 60fps A bateria dele tem 4.500 mAh E tem suporte ao carregamento turbo de até 25W Agora o preço do Galaxy S20 FE Bom, no dia que tá sendo gravado esse vídeo O menor preço que eu encontrei foi por volta aí de 2.240 reais No Submarino Mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo Ele pode estar mais caro, né? Dependendo do dólar Ou também mais barato Então os principais pontos fortes aqui do Galaxy S20 FE Snape Dragon É na questão do processador Por 2.300, 2.250 reais Ou seja, pode ter o Snape Dragon 865 Que é um bom processador Dá pra rodar qualquer tipo de coisa Igualmente aí o Snape Dragon 860 do Poco X3 Ele tem boa tela, né? Super AMOLED com taxa de atualização de 120Hz Bem bacana aí Vai ter boas cores Vai ter uma boa velocidade aí na taxa de atualização Para você que gosta de jogar Ele tem uma boa bateria E por mais que a câmera dele principal tenha 12 megapixels Quantidade de megapixels não quer dizer qualidade E sim o pós-processamento e a abertura Bom, agora que eu já falei pra vocês aí os 5 celulares, né? Agora qual é o melhor dessa lista? Qual tem mais desempenho? Bom, o Galaxy S20 FE e Snape Dragon tem o melhor desempenho aqui dessa lista, né? Mas logo atrás aí, não muito longe Tem o Poco X3 Pro com o Snape Dragon 860 Que também tem ótimo desempenho Bom, agora qual o celular mais balanceado aqui dessa lista? Bom, também o Galaxy S20 FE Porque ele tem bom preço Tem bom processador Tem uma tela bem interessante aí Super AMOLED Tem uma boa taxa de atualização também, né? 120Hz Tem boas câmeras Tanto na câmera frontal E na câmera traseira A bateria dele não é a maior dessa lista Mas também não é tão pequena, né? Tem 4.500 mAh Uma capacidade aí ok E também tem suporte ao carregamento turbo Agora em segundo colocado Não muito longe Bem próximo aí do Galaxy S20 FE Nós temos aí o Poco X3 Pro Tem bom processador também Exemplo e Dragon 860 Ele tem uma boa tela também Tem uma taxa de atualização de 120Hz Ele tem uma bateria aí de 5.160 mAh Com suporte ao carregamento turbo De 33W Então aqui Primeiro Galaxy S20 FE Na questão aí de desempenho, né? E logo atrás aí Bem perto mesmo Tem aí o Poco X3 Então cabe aí a você escolher Galaxy S20 FE Ou Poco X3 Tem gente que prefere aí o sistema da Samsung Que no caso é a One UI, né? E também tem gente aí que prefere aí a One UI Por sua facilidade E qualquer dos dois que você for comprar Você vai ter bom desempenho aí E nenhum dos dois vai te deixar na mão E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou já deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra sempre quando eu colocar vídeo novo Você receber a notificação E também me siga lá no Instagram É arroba qual celular comprar um Agora se eu tivesse hoje Pra mim, eu tivesse R$2.200 Eu iria aí de Galaxy S20 FE Por causa do desempenho E também das câmeras Então acabei a você escolher Qual dessa lista aqui se encaixa aí No que você procura, né? Então é isso Todos os links vai estar aqui na descrição, certo? Lembrando que o Galaxy S20 FE Você tem que ficar de olho aí Pra não comprar errado, né? Pra não comprar com processador da Samsung No caso o Exynos E eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição Pra você não ficar confuso, né? Então é isso Obrigado pra você que assistiu até o final Então nos vemos na próxima Falou! E aí E aí E aí E aí